Salve, salve, galera! Zulu Bartender, gestor de bares do Grupo São Bento Gastronomia. Dessa vez eu não tô no São Bento, ainda não. Eu tô aqui na feira, aqui em Pinheiros, que a gente vai brincar um pouco, uma dinâmica diferente, pegar um ingrediente direto da feira, levar pra barra e transformar em coquetel. Vamos juntos? Vamos ver o que será essa história? Saúde! 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 Legenda Adriana Zanotto